Para o vereador Lauro Júnior Cumprimento as senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa todos que nos acompanham aqui pela Câmara Municipal e também pela TV Câmara meu boa noite Também quero, senhor presidente, comentar sobre o fechamento do Hospital Nossa Senhora de Fátima cabe aqui também alguns esclarecimentos complementando o que os demais vereadores já falaram Cabe relembrar que o Hospital Nossa Senhora de Fátima é um hospital particular que vinha recebendo um repasse mensal de 47 mil reais repasse esse que foi detectado irregular agora no vencimento do contrato no mês de abril o município, o departamento de saúde do município fez uma contraproposta para se manter essa parceria e esse convênio porém a diretoria do hospital não aceitou e qual que seria esse convênio correto que os vereadores já citaram se faz 10 partos, o município paga 10 partos se faz 20 internamentos, o município paga 20 internamentos e assim por diante esse formato de convênio surgiu diante da alta demanda da grande necessidade da população e nos serviços médico hospitalar e da falha do poder público, do hospital público em atender essa demanda por isso surgiu no nosso país essa condição de se fazer esse tipo de convênio, esse tipo de contrato vale lembrar também que o hospital, depois desses 5 anos que os vereadores comentaram encerrou suas atividades e nós temos que respeitar o encerramento é uma decisão particular nós não podemos envolver nessa decisão que o hospital tem mas e agora, o que o poder público pode fazer? o poder público pode e deve achar soluções buscar novos parceiros para dar continuidade no atendimento do hospital de Janeiro do Sul e é isso que está sendo feito no dia 1º de maio teve uma reunião com um grupo de médicos da cidade de Arapongas que tem interesse, e já sinalizou que tem interesse em assumir o hospital no dia 8 de maio, teve uma reunião com um grupo de investidores no ramo de hospitais que também já sinalizou que tem interesse em assumir o hospital a Dona Ivone Martinez, proprietária do prédio do hospital da mesma forma, está junto, está parceira está caminhando junto e está trazendo outros grupos para que assumam o hospital inclusive com médica jandaense ou seja, nós temos a parte interessada que são os grupos em investir em jandaia nós temos a Dona Ivone Martinez e sua família dando total apoio, ajudando a buscar soluções e nós temos um poder público que já sinalizou também que quer continuar com esse tipo de convênio desde que seja feito da forma correta, da forma legal então nós temos as três partes envolvidas com propriedade para fazer acontecer as coisas agora, tem que ser feito da maneira correta e isso não pode, minha gente, ser decidido de um dia para o outro não porque quando falamos em saúde temos que ter cuidado, tem que ter planejamento e é isso que nós precisamos exigir desses grupos interessados qualquer dos grupos que aceitar então, assumir esse hospital nós temos que saber, nós jandaense qual o planejamento que esse hospital, que esse grupo tem no primeiro ano qual o planejamento que esse hospital tem para os cinco anos qual o planejamento que esse grupo tem para os próximos dez anos e assim por diante porque nós não podemos somente ter um hospital para falar que tem um hospital em Janeiro e do Sul nós temos que ter um hospital com condições de tornar referência da saúde novamente nós temos que ter um hospital com condições de atender acontento à necessidade da população jandaense e isso só vai ser possível com parcerias entre poder público e poder privado senão não vai acontecer eu respeito o que cada um pensa já fui e já escutei pessoas falando que do jeito que estava, estava bom que o repasse que era passado era legal era legal tá certo então vamos lembrar daquele ditado é ilegal, mas é moral agora, vai lá falar para o doutor João, juiz de direito para a doutora Fernanda, promotora de justiça que é ilegal, mas é moral vai lá falar para o delegado de polícia, doutor Adilson capitão Petrelli, capitão Rangel que é ilegal, mas é moral vai lá falar para o juiz Sérgio Moro que está escancarando com a corrupção no nosso país que é ilegal, mas é moral é isso que nós queremos para a Jandaya se for isso que nós queremos, eu estou fora, eu renuncio minha cadeira agora, se for para ajudar a correr atrás, buscar soluções de parceiros para essa questão do hospital eu estou junto, sou parceiro e vamos unir força sim porque quem que não quer um hospital em Jandaya? todos querem quando a dona Sueli Evangelista postou naquele quadro da Globo o Brasil que eu quero falando que o verbo, o recurso público tem que ser aplicado corretamente tenho certeza que todos nós aplaudimos a decisão a atitude que ela teve agora, basta aplaudir quem fala, quem tem coragem e na hora da gente sugerir não, está certo do jeito que está o hospital pode deixar assim mesmo continue passando os 47 mil que inclusive já estava sendo aumentado para 62 mil continue passando é dinheiro, dinheiro não é da prefeitura dinheiro é de cada um de nós é dinheiro público que tem que ser respeitado agora não é hora de ficar falando é hora de ter ação buscar resultado buscar resultados positivos que a população merece isso é isso que nós precisamos não é um hospital agora um novo grupo vem abre um hospital põe o nome lá a fachada está tudo certo mas cadê a qualidade do serviço que está sendo prestado? é isso que nós precisamos para Jandar do Sul será que Jandar do Sul pode voltar a ser referência na saúde? eu entendo que sim só que se depender do poder público simplesmente não é falando mal da administração o poder público a saúde do Brasil a gente sabe que está falida se não tiver parcerias com o poder privado não vai andar independente do prefeito que tiver do vereador que tiver a saúde pública é falha não vamos tampar o sol com a peneira agora precisamos ter atitude é isso que essa casa de lei está procurando é isso que a secretária de saúde está fazendo em Curitiba hoje duas horas da tarde se reunindo com a secretária de saúde do estado do Paraná buscando algumas soluções inclusive soluções jurídicas para fazer ah, mas por que não fez isso antes? porque o hospital Nossa Senhora de Fátima tinha a diretoria que tocava ele como que um novo grupo vai vir e falar dá licença que agora eu vou assumir era necessário eles encerrarem sim as atividades e poder abrir portas para o novo grupo então fica aqui o meu comentário o que eu puder fazer e todos os vereadores que puderem somar força tenho certeza que vamos fazer mas de forma correta e de forma legal é isso o Brasil que eu quero é isso o Brasil que cada um de vocês quer é o Brasil que o dinheiro público seja aplicado corretamente ah, então o senhor vai mudar o mundo eu não vou mudar o mundo mas eu posso somar força para ajudar a começar a mudar a jandaria há uma mudança de comportamento em nosso município então não venha me desculpe respeito a posição de cada um não venha me falar que o dinheiro os 47 mil era passado corretamente que para mim eu não vou admitir e se alguém tiver dúvida bate lá na porta da doutora Fernanda promotora de justiça doutora, está correto esse recurso? se ela der um papel para o escrito no documento então vamos fazer aqui nós temos alguns advogados que tem condições de nos orientar até melhor então senhores agradeço a presença de vocês podem contar comigo em nenhum momento nenhum vereador se escondeu eu sei que eu fui criticado na rede social cadê o vereador que falou do hospital na senhora de Fátima o vereador estava trabalhando o vereador não estava dormindo em casa não se eu não estou aqui nessa casa eu estou na rua ouvindo a população eu estou na empresa eu estou ajudando a buscar solução não sou eu que busco eu não sou executivo municipal mas eu faço parte do legislativo e como todos a gente busca ajuda a buscar soluções então gente agradeço a atenção de todos vocês e que a gente tenha sim cautela quando um assunto tornar público vamos ouvir primeiro vamos escutar vamos debater em várias reuniões da câmara nós recebemos as pessoas aqui cada cidadão jandaense o Ricardo sabe disso o Claudio Reis Generoso sabe disso quando acaba a reunião a gente sempre fica atendendo a população então fica aqui a minha opinião ao meu desabafo e podem contar comigo e que todos vocês tenham um bom retorno aos seus lares obrigado seu presidente obrigado a todos obrigado vereador Eduardo Júnior deixo livre a palavra para o vereador Erasmo Sermit boa noite senhores vereadores senhoras vereadoras presidente dessa casa André Azani a imprensa que hoje nominada através do André Amaral professor Miranda Ponga companheiro nosso que está sempre aqui ao nosso vice-prefeito Sero Briere nosso diretor da cultura Nilson Lopes e a todos que se fazem presente aqui obrigado obrigado pela presença e saber que é um momento importante e que vocês se mobilizaram saindo da casa da casa de vocês mesmo numa noite fria E aí e aí Obrigado.